Olha, a bicicleta é o principal meio de transporte para muita gente. Na Baixada Santista, em razão da quantidade de ciclovias, o número de ciclistas só aumenta. Elas sempre foram assim, charmosas. As bikes retrô remetem à década de 80, quando eram uma febre pelas ruas. A cidade de Santos, a nossa região, é uma cidade plana. Então, por se tratar de uma bicicleta mais confortável, elas ganharam carisma do pessoal, né? Não é uma bicicleta tão mountain bike, mesmo porque a gente está em Santos, a gente quer mais, é passear. Elaine nem imaginava que, ao comprar a bike, chamaria tanta atenção. A pessoa pergunta onde que eu comprei, como é que foi, quanto foi. Não é um investimento tão baixo, mas é um investimento que vale muito a pena, muito bom. Antes delas, vieram outras com design bem trabalhado. Essa é de 1964. Banco de couro e, claro, não poderia faltar a cineta. Em 1979, a bicicleta com parabarro era a guerreira para ir trabalhar. Quem podia, comprava este kit farol, que funcionava ao pedalar através deste dínamo. Já quem fazia parte da burguesia queria ter em casa esta aí, semelhante às bikes de corrida. Ela tinha um diferencial. A curiosidade dessa bike é esse aparelho aqui, o quilossímetro. E para entender como esses números aqui indicavam a velocidade, era preciso ser bom em matemática, né, seu Nelson? Exatamente. Você pegava, você marcava como se fosse tirar pulso. Então você marcava quantos quilômetros você rodou em 15 minutos, multiplicava por 4 e sabia quantos quilômetros você estava rodando por hora. Os anos passam até chegar a bike aqui atualizada. Muito mais moderna, né, seu Nelson? Com certeza. Mudou tudo, né? O sistema de câmbio é totalmente sincronizado. Você não precisa mais procurar as marchas. As alavancas de câmbio fazem a passagem a cada toque, ó. Cada toquezinho desse aqui corresponde a uma marcha lá. Você não tem mais que ficar procurando as marchas, certo? E tem conjuntos hoje aí de até 30 marchas. Essa aqui é 24 marchas. O sistema de freio mudou todo. Para quem conhece moto, vai ver que isso aqui lembra muito um manicoto de moto, certo? Com cilindro, certo? E é todinho acionado por fluido de freio, igual a da moto, do carro, certo? Os amortecedores hoje funcionam de forma progressiva. Eu posso regular a dureza dele. Mudou tudo. Agora nós estamos em um outro nível de bike, que atende aí tanto quem quer andar na cidade como quem quer sair para a estrada aí, pegar uma terrinha aí. Seja retrô ou moderna, pedalar não é só uma forma de se locomover. É quase uma terapia, principalmente se o caminho for pela orla da praia.